Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora TapaWare do Grupo Maravilhoso e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês abrindo o caixa da semana 23, penúltima semana do vitrine 6 de 2022 mas, antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga e se vocês quiserem saber quais foram os meus pedidos, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom gente, então vamos lá, é a palavra de hoje, encontra-se em Salmo 27, verso 10, que diz assim Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá As pessoas mais observadoras sabem que, em determinadas fases da vida, parece que somos abandonados por todos à nossa volta Nem amigos, nem familiares, nem outras pessoas parecem estar no mesmo barco para compartilhar nossas dificuldades Certamente, essas pessoas não fazem isso por mal, nem por insensibilidade mas, talvez seja realmente com os pensamentos voltados para outros assuntos que não são os nossos problemas Ainda assim, o Senhor é aquele que permanece o tempo todo conosco dispensando atenção, carinho, misericórdia e amor Basta ficarmos com Ele Ou seja, mesmo quando todo mundo nos abandonar, em qualquer momento da nossa vida a gente sempre tem que lembrar que, dependente do momento da nossa vida Deus sempre estará conosco, pai, mãe, amigos, família Todo mundo pode nos abandonar, mas Deus nunca nos abandonará Amém? Amém? Vamos lá Foram dois pedidos, tá? Um de R$699,00 e um pedido mínimo, ok? Então eu vou mostrar para vocês as peças que vieram na minha caixa Eu pedi quatro dessa pá para cereais, tá? E vieram as quatro pretas, ó Linda, né? Já separado do meu chavão, porque eu não sou obrigada, ó Mostrar para vocês É equivalente a uma xícara, tá, gente? Essa asinha aqui Aí, um pegador de frio Um kit de pegador de frio Dois kits de pá para pateiro, caravim rosa Uma miniatura de tigela maravilhosa Roxo, ó Levemente transustra, transparente Ó Na cor uva, tá, ó E Um separado de gemas Amei esse tom de verde, ó Quase o mesmo tom Na verdade é o mesmo tom É que a tampa do jeituzinho é fosca E ele é brilhante, ó Lindo, amei esse tom Acho que nem que eu tinha vindo, não, hein? Rá Amei Aí VP, né? No próximo mês E Vieram Pedir dois funis Ó Vou mostrar pra você Aquilo mesmo Dois funinhos Verde, né? Que é a cor Que tá vindo no momento Já veio roxo e amarelo? Isso Agora meu verde Duas pazinhas dessa aqui, ó Concha para cereais Ó Vou mostrar pra vocês, né? Concha para cereais Dessa sanduicheira aqui Meu Deus, eram quatro Jesus amado Quatro, ó Elas são as lisas Que estavam no site, tá? Eu achei que eu tinha pedido Duas dessa e duas do Luiz Ó Mas eu pedi pro vermelho Eu vou mostrar pra vocês Legal pra mesa posta Também, tá, gente? Vocês podem Colocar guardanapo Aqui dentro É uma pota de sanduicheira Mas já falei pra vocês Que podem usar guardanapo, né? Só que o vermelho É bonito, né? Na verdade É a mesma coisa Do estojo do Mickey, né? Que é vermelho Só que veio sem a estampa Tá? Nessa nova abertura E fechamento, ó Maravilhoso Quatro Aí eu pedi Duas extras de um litro Ó Não pedi pra ele É o primeiro nível Essa semana também, tá? Vou mostrar pra vocês Ela é de rosto aqui, né? Aí você fecha aqui, ó Por aqui Pode colocar gelo Essas ecos Não vão ao freezer, ó Ela é transmúcida Essa aqui é lilás Toda lilás Linda, gente E essa aqui é a rosa, ó Que linda Com esse tonzinho de mint Na tampa também, ó Flip top, tá? Esse aqui é o ideal Pra você controlar A quantidade de água Que você tá bebendo Durante o dia, né? Ó Parece que tem a capacidade De um litro também Entre os dias Eco pequena Essa eco é a grécia Então Uma Duas Quatro Seis Oito Dez Doze Treze Tá? Ó Uma Pra uma pessoa E o restante Pra outra pessoa Tá? Ó Com o tempo Vocês vão descobrir Pra que que é, gente Com o tempo Fica legal Pra lembrancinha De aniversário De menino Sim, fica legal Sim, fica legal também Você pode encher De docinhos Não só de menino Se a menina Pra fazer uma festa azul Gosto de azul também Sei lá Eu tenho uma costura Que ela é apaixonada Por azul, gente A Vitória Ela ama tudo Que ela fosse Eu vou entrar na tampa Pra fazer Meu chaval de azul Tadinha Já tá um Tá que nem minha cozinha É um carnaval Sabe? A costura cozinha Carnaval Porque ela já tá Colocando tudo Enquanto é quando Cozinha dela Ó Ela tem de 300 Sim, você pode encher De docinhos Aqui dentro também Fica bem legal Amendoim Coloridos Jujubas Ó, fica bom Pra quem faz Sesto junino E também quiser Fazer decoração Você pode usar Essa aqui Colocar um chapéuzinho Sim Você pode Fica aí Até o critério Ó Aí essa aqui É a guava Veio uma Uma guava E esses dois aqui Ó Essas duas Essas duas aqui Beterraba Ó Tá Linda também Nesse tonzinho Mais de roxo Né Ó Translíster também Aí nas ofertas da hora Tinha esses quatro Tinha esses pimentas Esse super pimenta Aqui, né Ó Pimenta Fire Ó Três Também só podia Dois por cadastro Também só podia Dois por cadastro São Por esses dois pedidos Ó Esse tava Dezenove E noventa e nove Ó Gente É levemente Translúcido É diferente Ó Do que minha mãe tem Não sei se vocês vão notar Muita diferença Nas ofertas Tinham dois Um por dezenove Noventa E um por vinte e três Noventa Creio eu Que o de vinte e três Noventa Tenha vindo assim Pra quem pediu Eu não pedi Eu só pedi Do dezenove e noventa Tá É translúcido Ó Até o tom do vermelho É diferente Ó Esse aqui é o vermelho Mais claro Que você é translúcido E esse aqui não Vou abrir pra vocês verem Ó Conseguem ver Ó Esse aqui já não é assim Gente Esse aqui é o da minha mãe Ó Ele já não é Tá vendo Mas ele é lindo também Tá Ó Pra você colocar Seu molhinho de pimenta aí Na verdade Você quer um pimentão Né Então É Vem esse kit De espátula Ó Tá Formalina Saleiro Gente É bonitinho Né Mas assim Eu não ficaria Com esse saleiro Ó Ele é quase Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele é a mesma cor Né É a mesma cor Tá Não é branco Pessoalmente é cinza Olhando aqui No visor É azul É então Por causa da iluminação Né Ó Que lindinho Você também não tinha Como ficar Você deve ter uns 10 Pois é né Por isso que eu não vou ficar Mas não Não tenho onde Colocar saleiro Mas gente Ó Tá Isso aqui gente Eu consegui salvar Nas ofertas da hora Chocolate ó É instantânea Gente esse kit Até hoje Ele é procurado Viu Ele é lindo De bonito Ó Mostrar por dentro Como ele é É uma pessoa Muito especial Oi Ele vai ser De uma pessoa Muito especial Sim vai ser De uma pessoa Muito especial Depois vai ter foto No Instagram Vai ter foto No Instagram Ó Chocolate Linda de bonita Eu creio que a pessoa Vai amar receber Essa caça cheia De chocolates Ai que dança Ai nós temos Essa aqui ó Essa aqui vai ficar Pra mim gente Né Ó Minha mãe tem Essa aqui laranja Salmão né mãe A sua salmão Filó Filó que lançou Já usei muito Isso aqui ó Pra levar pro serviço Com fruta Não vai ao micro Não vai ao micro Ela tem uma pressão Maravilhosa Sim Esplêndida Ó A base dela Levemente translúrgida Bonitinha né gente Ó E vem com a colherzinha Que você pode encaixar Na tampa Ó Você encaixa aqui na tampa Da forma certa Não faz com a Evelyn Tá E você Prende aqui ó Linda né gente Essa aqui vai pro mechival Porque Eu não tenho que dar No mechival E eu preciso ter Só por isso Só porque Se não fosse isso Também não ia ficar Gente Salvamos na oferta da hora Esse aqui não foi O que estava no site Eu não lembro de ter vindo De tampa preta assim Mas Você lembra Já veio verde né Azul Marinho Verde E agora Amarelo né Tá na revista No próximo vitrine Não nesse vitrine Esse não No próximo Tá nesse meu amor Tá bom Creio que está nesse 90% De chance De estar nesse Ó Só que ele está Na cor Amarelo Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele tem essa divisória Porque Você vai encaixar A tampa Você vai encaixar A tampa 90% Olha no vitrine Aqui ele está Vê se ele não está Nesse aí mãe Eu acho que não Não está Você não acha Porque quem acha demais Acaba perdendo Ó Eu enrei Aqui você vai mudando Você vai mudando A sugestão dele é pra leite A papinha da criança Mas também Você pode colocar Três tipos de açúcar Sim Você pode colocar Granulado Granulado Você pode colocar O que você quiser Eu levava né Com farinha Farelo de aveia Leite em pó E adoçante Pra fazer o meu mingau Lindinho Lindinho E na próxima Vai estar na tampa amarela E nova cor Vai estar por R$44,90 É isso que ele está Uma passa Rarinha de vídeo Porque não é Não vem com frequência não Então quem quiser Já aproveitei a promoção Porque não é sempre Também foi o Fetas da Hora Tá Essa marmitinha Que ela é maravilhosa Elas são duas em uma Um tamanho dela Vem de 800ml E o outro 500ml Você encaixa Uma em cima da outra Porém Na hora de você Esquentar a sua marmita Você tem que separar Tá Aí você abre aqui Ó Dá um veículo divisório Tá Mas gente Essa peça é maravilhosa A cor também está muito bonitinha Esse tom de Tipo de laranja Ó Você encaixa Uma em cima da outra Aí nós temos Da tigelinha Vinho Uma É três Né Seis Com uma sete Ó Tudo encomenda Gente Tudo encomenda Ó Essa aqui é a vinho E aí nós temos Aqui ó Três Cinza Ó E três Rosas Ó Bastante Encomenda Ó Ó Bonitinho Inclusive Estou fazendo uma rifa Desse produto aqui Tá Me acompanha Me acompanha no Instagram Que eu já postei por lá Faltam poucos números Então se alguém quiser É só entrar em contato Eu vou postar Lá no Instagram A foto de novo Eu só tenho que esperar Essa semana Tá O objetivo da semana Que é essa caixa sereia Nesse tom verde Não vou ficar no meio de óculos Já tenho essa cor Então só obrigada Também pra quem compra muitos ovos Você pode colocar ovos Aqui dentro Pão de forma Em grande quantidade Aqui tem a grade Pra você colocar aqui E seu alimento Não ficar em contato Com a água E não queimar Não especificar O seu alimento Tá bom Esse foi o vídeo de hoje A palavrinha mágica De hoje Vai ser Hashtag Verde Porque eu gostei Da palavra verde E vai ser hashtag verde Tem um porquê não É só porque eu quis amo Tá bom Muito obrigada Por me acompanhar Em mais um vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau